Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um homem foi preso suspeito de matar, esquartejar um amigo. Para a polícia, a vítima teria se recusado a manter relações sexuais com o assassino. O corpo de Pablo Souza Garcês, de 35 anos, foi esquartejado e jogado em pontos diferentes. Hoje pela manhã, moradores encontraram os pedaços e acionaram a polícia. O crime foi durante a madrugada no loteamento Águas Claras, Novo Aleixo, zona norte da capital. Segundo a polícia, Mário Antônio Tavares Guerreiro, de 34 anos, é o principal suspeito. Ele foi preso na casa dele no início da manhã de hoje e confessou o homicídio. Eu fiz aquilo ali, tipo, na minha defesa, né? Mário ainda contou à polícia que tinha medo que a vítima o matasse porque sabia de uma relação dele com uma mulher casada. Mas para a polícia, a versão do assassino não se sustenta. De acordo com um relato de testemunhas, Mário Guerreiro teria tentado manter relações sexuais com a vítima. Ao se negar, Pablo de Souza foi morto. A vítima era homossexual. Então, eu acho que ele tentou manter relações com a vítima, né? É uma vertente, é uma situação que nós vamos nos aprofundar. E da negativa, ele partiu para a violência. Imagens de câmera de segurança mostram assassino e vítima caminhando juntos pouco antes do crime. Eles estavam embriagados e também consumiam drogas. Mário explica que Pablo desmaiou depois de um soco e foi esquartejado ainda vivo com uma faca de cozinha. É porque eu dei um soco nele e apagou. Aí eu não queria tirar do meu apartamento e não consegui. Aí eu torei, porque ele era pesado, né? Torei para diminuir o peso. De acordo com a polícia, ele pintou uma parede para esconder marcas de sangue. O pé ainda estava sujo de tinta. Mário vai responder por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. E em Parintins, um rastro de dois quilômetros deixou os ribeirinhos da zona rural apreensivos. Eles acreditam que uma cobra grande tenha passado por lá. Ela teria entrado na floresta devido à seca que castiga a região. Parece história de pescador, mas os órgãos ambientais de Parintins acompanham a história. E olha, nem todo mundo que tem pedido o CPF na hora da compra está cadastrado no programa Nota Fiscal. E a Cefaz quer incentivar esse cadastro. No total, foram dez prêmios em dinheiro nos valores de cinco a trinta mil reais. E participaram os consumidores que registraram o CPF na nota fiscal em compras acima de cinquenta reais no mês de outubro. Só que para receber os valores, é preciso ter cadastro no site www.nfamazonense.cefaz.am.gov.br. Em outubro, cerca de um milhão pediu a inclusão do CPF na nota fiscal. Apenas 170 mil são cadastrados, número que corresponde a 45%. Em três meses, foram arrecadados mais de oito milhões de reais. Segundo a Cefaz, a ideia da campanha é reduzir o número de inadimplentes e aumentar a arrecadação do Estado. Envolver a sociedade para que nos ajude, enquanto governo do Estado, a fazer com que as empresas, os contribuintes, recolham mais impostos. De que maneira? Pedindo a nota fiscal. Para intensificar a campanha, a Cefaz e o Procon vão fiscalizar as lojas para garantir a emissão da nota fiscal. Deputados e líderes religiosos do Amazonas tentam conseguir apoio para o movimento nacional contra a corrupção. Um comitê cidadão foi criado aqui na capital. Políticos e representantes de entidades religiosas participam do comitê. O comitê cidadão não pretende substituir nenhum órgão. Ele pretende auxiliar a administração pública principalmente. O objetivo é promover novas propostas e ferramentas para combater problemas no serviço público e a corrupção. Uma voz da sociedade civil para refletir, pensar soluções e cobrar, se for o caso, das instituições. Em apoio à campanha 10 medidas contra a corrupção do Ministério Público Federal, o grupo pretende envolver a sociedade. Na prefeitura aqui em Iranduba, quantos milhões se desviaram? Uma prefeitura de um povo pobre, falam-se de 50 milhões. Então as leis têm que endurecer. Para ajudar na campanha, um posto de coleta de assinaturas funciona na Assembleia Legislativa. Qualquer pessoa que trabalhe na Assembleia ou que passe pela Assembleia pode subscrever as 10 medidas contra a corrupção lá no hall de entrada, onde tem uma mesa, onde tem todos os formulários, a caneta e você pode dar sua contribuição ajudando o Brasil a enfrentar a corrupção. A meta é conseguir 1,5 milhão de assinaturas até o dia 9 de dezembro. O senador e ex-jogador de futebol Romário esteve hoje em Manaus para visitar o grupo de apoio à criança com câncer. Ele também falou sobre a CPI do futebol. O baixinho ex-jogador de futebol e senador do estado do Rio de Janeiro visitou o grupo de apoio à criança com câncer, GAC. Ele andou pelas instalações, distribuiu autógrafos e tirou fotos. A gente sabe que é muito difícil manter instituições como essa. É uma luta muito grande para as pessoas que aqui trabalham, tanto profissionais ou voluntários. O GAC atende mais de 450 pessoas, entre adolescentes e crianças, que lutam contra o câncer. Jair tem 19 anos e hoje ganhou mais o estímulo para vencer a doença, a camisa com assinatura do baixinho. Vai ficar lá guardado no meu guarda-roupa para sempre agora. A visita de Romário teve o objetivo de atrair mais apoio para manter a entidade. Nós deixamos um recado muito importante para ele. O câncer infantil juvenil é a doença que mais mata as nossas crianças no Brasil. A visita de Romário aqui em Manaus deve ser curta. Daqui a pouco ele vai resolver alguns problemas particulares. O voo de volta para o Rio de Janeiro está marcado para esta madrugada. Mas antes de se despedir, o senador voltou a falar sobre a CPI do futebol. A prorrogação desta CPI é de grande importância e relevância porque a gente vai descobrir realmente quem faz mal para o futebol brasileiro. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.